Glória na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Perdoa-se às vezes, perdoa-se às vezes Não creio em mais nada Não creio em mais nada Tu és aberto Na longa jornada O povo de Deus Ao longe avistou Na terra querida Na terra querida Eu sou teu povo, Senhor Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada A batia mais perto Mas ainda temos cinco, Ave Maria Nesta nossa cidade, vamos cesando Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Amém. Amém.